E aí Samuel, você está onde? No Bato Carreiro! E aí Vamos lá então, vamos ver o que tem de maneiro aqui né filha? Ai, tem um carrinho! É, tem um carrinho tipo de golfe né? Mas é menorzinho Olha que pesado! E aí mamãe? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto